Quanta alegria e felicidade Vamos à casa do Senhor Bem-vindo a você que nos acompanha em mais um programa Salmos em Sua Essência. Hoje nós estamos terminando nosso ano litúrgico com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. E a liturgia nos apresenta o Salmo 121, que tem o seguinte refrão Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor! Essa solenidade na nossa igreja é relativamente nova. Ela nasce no ano de 1925, com o Papa Pio XI, quando na sua primeira encíclica, chamada Quas-Primas, ele percebe que o mundo já não estava mais sendo guiado pelas normas da igreja, pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, se virava um grande questionamento contra as normas da igreja, contra os ensinamentos da Palavra de Deus, os lugares públicos estavam se voltando contra, inclusive, a Palavra de Deus. Mais ou menos o que nós encontramos hoje na nossa sociedade. Os lugares públicos querem transformar do nosso Estado, que é bom que seja lá leigo, só que nós precisamos entender que nós temos um Deus que é o Rei da nossa vida. Nós não podemos tirar tudo o que nós temos. Nós devemos às universidades, à igreja católica. Devemos tudo o que nós temos hoje, toda a nossa cultura, ao cristianismo. Como negar isso na nossa história? Quantas vezes a TV tem tentado tirar, hoje, o nosso desejo de escutar a Palavra de Deus? Quantas vezes os meios de comunicação têm pregado contra a Palavra de Deus? Hoje nós podemos ver, assim como o Papa Pio XI encontrou naquela época, um relativismo gigante com a Palavra. Mas o que nos escandaliza nessa celebração é que o trono de Jesus Cristo é a loucura da cruz. Jesus se torna Rei da nossa vida quando entrega a sua vida na cruz. O reinado de Jesus é por meio do serviço. E foi isso que escandalizou os apóstolos, que acreditavam que Ele poderia ser um libertador social. e o que Jesus traz é a salvação da sua vida. Por isso, eu te deixo uma pergunta hoje. Jesus realmente é Senhor da sua história? Ou você ainda se escandaliza com o modo com que Jesus veio reinar nesse mundo? Na alegria de celebrarmos o final do nosso ano litúrgico, Cantemos o salvo. Quanta alegria e felicidade Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi quem me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Quanta alegria e felicidade Vamos à casa do Senhor Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Quanta alegria e felicidade Vamos à casa do Senhor Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Tenha um santo ano Como nós estamos começando hoje o ano litúrgico Se prepare muito bem para o advento do Senhor Porque o Senhor está próximo Fique com Deus e até a semana que vem A você que nos acompanha Não se esqueça de se inscrever no nosso canal De curtir as nossas redes sociais E deixar o seu comentário